Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que lê se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os grintos das crianças Os momentos mais bonitos à lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz O teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo está na sorriso No amor de fé Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os grintos das crianças Os momentos mais bonitos à lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo No amor de fé Não, 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 não. Que tua falta faz O aço dos meus olhos e o féu das minhas palavras Acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto, é que eu não sabia Que as flores com o tempo perdem a força E a ventania bem mais forte Hoje só acredito no pulsar das minhas pernas E aquela luz que havia em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração, alá Desfogarei meus olhos neste escuro velho Não acredito mais no fogo e chego da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir É que sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração, alá Desfogarei meus olhos neste escuro velho Não acredito mais no fogo e chego da paixão São tantas ilusões São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Música Um dia vestido, saudade viva, faz ressuscitar. Música Casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tira, de toda bandeira, dele se guardar. Música Sentimento iliado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Música Volta a incomodar. Música Quando a gente tira, de toda bandeira, dele se guardar. Música Sentimento iliado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Música Música Quando a gente tira, de toda bandeira, dele se guardar. Música 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 Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vai. Música Mas eu desfaço meu ciúme, mesmo assim. Música Música E como prêmio, eu recebo o teu abraço. Música Subornando o meu desejo, tão antigo. Música E fecho os olhos, para todos os teus pais. Música Música Só assim, somos servidos. Música Por quantas vezes, mais, em concordar com tudo. Música Música Já fiz de tudo. Música Falta coragem para dizer, e nunca mais. Música Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. Música 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 E é assim o nosso jeito de viver. Música 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 Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu líquido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Limpar-se, para enfeitar de cor as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor, a luz, a lua Saciar essa loucura, dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não te enchas de amatura Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro, dentro de ti Saciar essa loucura, dentro de ti Uma noite, para unir-nos, até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver Para sempre, dentro de ti Quem dera ser um peixe, para em teu líquido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor, pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti E peço, para enfeitar de cor as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor, a luz, a lua Saciar essa loucura, dentro de ti Para sempre, dentro de ti Para sempre, dentro de ti Fazer sorprend działaёт Fazer sorprendencia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.